Hello pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo de Natal. Hoje trago-vos um vídeo sobre sugestões de presentes de Natal. Não são só sugestões, mas também que podem pedir ao Pai Natal. Ou seja, vocês podem pedir estas sugestões que eu vos vou dar a pessoas que vos vão dar prendas e não só ser uma sugestão daquilo que vão oferecer aos outros. Pronto, então vou começar. Os produtos que eu trago são assim um bocadinho diferenciados. Não é tudo da mesma categoria. Mas é isso que também procuram. Acho eu. Então vamos ao vídeo. Para, 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 para tudo. Antes de irmos ao vídeo, quero que vocês subscrevam o meu canal. Toda a gente que está a ver o vídeo e que estão a ver os meus vídeos que ainda não subscreveu o canal, façam o favor de subscrever porque isso dá-me muito mais força e também mais alguma estrutura aqui no YouTube. Espero que vocês compreendam e deixem a vossa subscrição. O vosso like nos vídeos também é muito importante e deixarem um comentário, claro, no final do vídeo. Então eu vou começar aqui por este pequezinho que já deve ser conhecido de todos e é muito giro e é sempre um presente bem aceito por toda a gente. Tem 940 experiências que podem usufruir tudo dentro desta caixinha. Ou seja, qualquer pessoa vai gostar disto. Qualquer pessoa vai usufruir. Tipo, tem massagens, tem restaurantes, tem escapadinhas românticas, tem experiências de spa, tem experiências de aventura. Portanto, tipo, isto para mim é o presente perfeito e até é fixe, tipo, oferecerem um a cada membro da família e um a cada amigo e está só o teto. Pronto. Portanto, super aconselho o que estou a dizer, sem dúvida. Portanto, para quem não se lembrar, tiver aquele amigo secreto que não sabe bem o que é que vai oferecer, isto luta sempre. Depois, aqui uma sugestão um pouco mais feminina. Eu vou fazendo assim aleatoriamente porque, pronto, acho que é mais giro e não estamos sempre dentro do mesmo tema. Uma sugestão muito feminina, aliás. Eu acho que isto também é o presente que todas as mulheres gostam. Pincéis para a maquilhagem. Dá sempre, sempre jeito. Portanto, se vocês tiverem uma amiga ou mãe ou não se lembrarem do que é que acabem a oferecer, pincéis de maquilhagem sempre. Estes aqui, por acaso, são para fazer smokey eyes, mas têm muitas outras colhas. São super giro porque são rose gold e rosa por baixo. São da Luxi e podem encontrar no site da Look Fantastic. Depois temos aqui um cofrezinho que já é aquele clichêzinho do Natal. Tem que haver sempre debaixo de uma árvore do Natal e não deixa de ser sempre bonito oferecer este estilo de presentes. Até porque o que vai lá dentro normalmente... Dá sempre para utilizar e dá sempre jeito de ter em casa. Neste caso tem aqui um perfume fresco, um gel de douche e um creme. Um body lotion. Então, este é da Kodaly. É também do site Look Fantastic. Mas vocês têm lá muitos outros cofrezinhos para oferecer. Depois este aqui tem assim uma caixinha de forma de livro. Acho super giro e querido. Qualquer pessoa também vai gostar. Também tem para homem. Portanto, eu estou-vos a mostrar este, mas tem lá muitos outros. Fica sempre bonito oferecer assim um conjuntozinho. Este estilo. Super fofo. Esta bolsa eu trago este tipo porque achei o packaging super giro. Isto aqui são dois produtos para o cabelo. Acho uma prenda super giro para oferecer a uma amiga, por exemplo. Esta bolsa tem esta cor assim holográfica. Chama-me muito a atenção. E os produtos estão lá dentro. Eu já os cheirei, já experimentei. São incríveis. Vou abrir para vocês verem. Isto aqui é desta marca Bad Head. E também está aí na Look Fantastic. Veja, a bolsinha é o ideal para guardar tipo escovas ou se calhar até cava aqui uma placa de alisamento, dependendo se é muito grande ou não. Mas cava aqui os produtos todos de cabelo e depois cá adiante tretei estes fresquinhos super giro também com packaging super jovem. Este aqui tem um cheirinho até se gera por fora. Este tem um cheirinho mesmo agradável mas você não tem a noção a fruta. Um cheiro mesmo doce, sabem? E isto é para colocar no cabelo tipo nas pontas enquanto está seco. E este aqui é para colocar depois do banho é assim tipo um crevezinho. Eu já o abri, mas não queria estar a sujar. Mas pronto, acho super giro e é uma prenda super interessante para uma farinha da minha idade, por exemplo. Eu ia gostar de receber isto no Natal. Agora vou-vos mostrar aqui a nova coleção da MAC que é a coleção do Natal. Eu acho que está mesmo, mesmo gira. E também ia adorar receber isto no Natal porque é tão querido. Pronto, eu trouxe daqui quatro dos batons que foram lançados agora na coleção do Natal. Primeiro, este packaging que está mesmo, mesmo gira. Aqui com estes brilhantes. E a MAC, tipo, nunca desilude neste aspecto. Então, eu já experimentei estes batons e mostrei-vos nos stories. Eu achei lindos porque são tipo glosses, mas cheios de brilhantes. Vocês não têm noção. E o melhor de tudo é que não saiam facilmente. Eu comi e limpei-me e tudo normalmente e nada de sair. Tipo, depois é que reparei. Bem, o batom ainda não saiu. É incrível. Incrível. São mesmo giros. É um ótimo presente. E também, como eu disse no início do vídeo, é um ótimo presente para vocês pedirem ao pai Natal. Estes batons merecem mesmo estar na nossa casa. Porquê? Olhem para isto. Conseguem ver? São mesmo giros. Isto é arte. Arte no batom. Eu acho isto mesmo, mesmo... Ah, sei lá. Está incrível a ideia. Supernatalício. Conseguem ver? Pronto. Assim. E são super queridos. Pronto. Acho que eu ia amar receber isto. E é. Sem dúvida que a pessoa que me oferecesse isto ia ser... Tipo, a minha pessoa favorita do Natal. Agora vamos passar à parte dos presentes mais a sério. Aqueles presentes que também são mesmo necessários, sabem? Sim. Tipo, nós precisamos para trabalhar, precisamos para a Universidade. Eu recebi este bag há pouco tempo aqui no escritório e estou completamente apaixonada por ele. Foi a Petelemóveis que me enviou e eu acho que é uma ótima sugestão de Natal, até porque os preços são incríveis. Mas no site vocês têm equipamentos novos e recondicionados. Na minha opinião, os recondicionados estão incríveis. Eu já utilizei os meus dois computadores que existe aqui no escritório e estão tão bons como os novos. Não noto absolutamente diferença nenhuma. Têm um ano de garantia e estão um preço muito melhor. Ou seja, vocês conseguem ter um Mac, sim. Qualquer pessoa consegue ter um Mac por um preço mais baixo. Ou seja, se vocês não quiserem dar aqueles balúrios de dinheiro em Macs novos, vocês conseguem tê-lo por um preço muito melhor no site da Petelemóveis. E não só. Não existem só Macs. Esta é a minha sugestão, porque é o que eu tenho aqui no escritório. E posso dar a minha opinião. E pronto. Não acho que é uma ótima sugestão de Natal? Eu acho que sim. São os vossos pais. Ou então ofereçam à namorada, ao namorado que precisa para trabalhar. Por exemplo. Oi, dê-me um Mac no Natal. Pronto. Isto tudo para vos dizer. Visitem o site. Vocês têm lá outros artigos recondicionados ou não, ou novos. Mas, de qualquer forma, são sempre a pesos muito mais baixos do que normalmente estão nas outras lojas no mercado. Pronto. Pronto. Traz-nos aqui esta malinha que eu recebi de pele muito gira. Aqui, este polinho branco. E eu achei super querida para oferecer o Natal. A mãe, a amiga, a tia. Acho super querida. Ela é da marca Ten of Hitch. E eles enviaram-me. Eu gostei tanto dela que... Decidi colocar ela aqui no vídeo. Porque... Gostei também. Gostei da cor. Gostei do facto de ser feita em Portugal. E por uma marca portuguesa. Então, deixem aqui a minha sugestão. Vejam o Instagram deles que eu vou deixar aqui. Tem lá outras malinhas super giras. Porque... Fica aqui a minha dica. Vamos voltar aqui aos artigos de perfumaria. E então... Tenho aqui uma caixinha de boticário. Eu já vos falei deste perfume no Instagram. É o meu perfume favorito de sempre. Porque é um perfume de alto ou doce. Eu sou apaixonada por este cheiro. E vou ter que pôr o perfume agora. Porque eu ainda não tinha posto. Como trouxe a caixa, não tinha lá o perfume à mão. Então, esta é a caixinha. O nome é Egeo Dolce. E tem o cheirinho de álbum doce. Como vos tinha dito. Ah! Este é super giro para oferecer. Atenção. Atenção. Não é toda a gente que gosta deste cheiro. Tenho atenção à pessoa que vão oferecer. Porque há pessoas que gostam de cheiros mais frescos. Por exemplo, eu nunca na minha vida ofereceria este perfume à minha mãe. Porque eu sei que ela detesta cheiros doces. Ela gosta de... De cheiros mais suaves. Mais frescos. E não um cheiro de riso ativo. Sim, este cheiro pode se tornar riso ativo. Mas para mim é tão bom. Tão doce. Eu adoro. Eu amo perfumes doces. Portanto, já sabem. Deixo a dica que os meus perfumes favoritos são doces. Este. Nomeadamente é um perfume. Oh! Oh! Mas pronto. Acho que é super jovem também o packaging. É muito giro. Acho que para pessoas mais gelosas até pode ser muito querido este presente. E depois tem aqui uma calda hidratante de banho também com o mesmo cheirinho. Que eu só vou confirmar. E tem aqui uma coisa que eu amo e que utilizo muito. Que é um esfoliante. Isto é de açúcar. Mas tem um cheiro incrível. Vocês não têm noção. É um esfoliante de açúcar também da linha Egeo Dolce. E também tem aqui o creme de corpo. Portanto, vocês fazem a esfoliação no banho. Lavam. E depois quando saem do banho secam e colocam o creme. Acho que isto é um conjunto. Mesmo, mesmo fixe. Para oferecer. Alguém que goste destes cheirinhos. É sério. Vocês não têm noção. Vou mostrar a consistência. Conseguem ver? Ai, este cheiro. Dá vontade de comer, na verdade. Mas não, não vou fazer essas bocaduras. Sabem que eu tinha uma amiga minha. Quando saímos da natação. Eu tinha um shampoo de chocolate. E ela provou. Eu apanhei a provar um shampoo de chocolate. E fiquei... What? Pronto. Isto é a minha vontade de comer, juro. O caixinha é esta. A minha sugestão. Fica aqui a minha sugestão de Natal. É mesmo, mesmo fixe. E pronto. No Boticário eu tenho outras opções. Mas venho sempre assim com esta caixinha. Depois coloco aqui uma fitinha que fica tipo... Presente. Natal. Eu não a trouxe. Não sei porquê. Provavelmente a Annelse. Deve ter mudado de sítio. Vamos passar então para as últimas sugestões de Natal. Mas não menos importantes. As minhas botas. Que eu sou super apaixonada por estas botas. E não há ninguém que não goste. Ok. Pode existir. Mas é pouca. É a minoria. É a minoria que não gosta destas botas. São incríveis. Ok. Também é preciso um bocadinho de coragem para usar botas brancas. Porque botas brancas, pronto, não... Não dão a... Normalmente as pessoas têm a tendência a usar sempre mais preto. Estas botas são incríveis. Digam-me por favor nos comentários se eu estou errada. Pronto. Eu amo as minhas botas de paixão mesmo. E sugiro-as no Natal. Qualquer rapariga vai gostar de se peste as botas. Ou então, se estão a ver este vídeo e querem muito, Peçam como presente ao Pai Natal. Pronto. São as Poppy White Love. Atenção que já temos alguns números a esgotar. E pronto. Posso-vos mostrar também aqui a parte de trás. É isto. Podem comprar através do site. LilianaFelipa.com Ou então até podem mandar mensagem para o Instagram. Para fazerem alguma questão. E pronto. Outra sugestão de presente de Natal que eu acho que toda a gente vai gostar são umas texanas que estão super na moda. Estas pretas são... É uma das cores que eu tenho. Tenho em branco, em beige e em preto. Eu decidi mostrar as pretas porque o preto é a cor que as pessoas normalmente aderem mais. E dá com mais coisas. Mas ainda tem as beige e as brancas que são imperdíveis. A sério, são todas lindas. Eu não sei quais são as minhas preferidas. Na verdade. Mas deixo aqui a sugestão das pretas. Porque para quem gosta de botas pretas. Estas texanas são um tiro sorteiro. Então elas são assim. Conseguem ver. E também podem encontrar no site. E é isso malta. Foi a minha última sugestão de presente de Natal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Podia pôr muitas mais coisas aqui. Mas achei que ficava muito extenso. Deixem nos comentários a vossa opinião. O que é que gostaram mais. Que sugestões é que gostavam de ter visto. Isto foi uma das opções que eu acho que iria gostar de receber. E se eu não gravar outro vídeo. Até lá. Espero que tenham ótimas festas. Até porque eu estou a arrebentar. Daqui a nada. Vou ser mamã pela segunda vez. E não vou parecer tanto assim aqui no Youtube. Ainda vai demorar um bocadinho pelo que eu me conheço. A voltar a fazer vídeos. Porque vou estar em fase de recuperação. E de namoro com o meu bebê. Portanto. De certeza que não vou voltar tão cedo ao Youtube. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Já disse isto. E quero que tenham um ótimo Natal. Uma ótima passagem de ano. A minha não vai ser assim tão fixa. Tão divertida. Mas vai ser de certeza cheia de amor. Então. Muitos beijinhos. Divirtam-se.